Oi meninas, já peço desculpa pela embaçação que está, né? Mas eu estava sem tripé, então ficou assim meio embaçado. Mas vamos lá, a gente vai usar a glicerina bis destilada, vocês encontram facilmente em farmácias, tá? Juntamente com um condicionador da sua preferência, esse que eu estou utilizando é da Palmolive, ele é maravilhoso, tem resenha lá no Instagram. Contando um pouquinho mais sobre esse condicionador que deixa o meu cabelo maravilhoso, além de ser bem em conta. Bota a medida certa para o seu cabelo, né? É de acordo com o tamanho. E agora a gente vai utilizar a queratina líquida, essa aí que eu estou usando é da Embeleze, da marca Novex. Ela é maravilhosa, ela é líquida e bota só uma colher também, tá? O condicionador que entra mais, glicerina e queratina é uma colherzinha. A gente mistura e prepara já para passar no nosso cabelo. Antes disso, já deixe seu like e se inscreva no canal. Primeiro vídeo aqui no canal pra casa nova e a gente vai fazer uma hidronutrição, tá? Eu vou pedir desculpa pela instabilidade que tá, ó, quando eu vou pra trás ele embaça, quando eu vou pra frente ele foca. É porque eu tô sem tripé, que eu não sei onde foi parar a pecinha na mudança, então eu tive que ir apoplar ela aqui. Mas nada que vai atrapalhar o nosso vídeo, né? Porque a gente vai fazer uma hidronutrição, então vocês já tem tudo que vocês precisam saber. Gente, então eu vou começar aplicando. Acabei de lavar meu cabelo com shampoo, tá? Lembrando que a gente só lava a raiz do cabelo e a espuma vai pras pontas e a gente faz assim, ó, esse movimento para dar uma limpeza. Então vamos lá, ó. A minha hidronutrição já está aqui e eu vou começar a aplicar mecha por mecha que vocês já estão carecas de saber que é assim. Mas eu sei que vocês amam acompanhar as receitinhas caseiras e eu amo fazer essas receitinhas caseiras pra vocês, até porque o meu cabelo agradece, não é mesmo? Então vamos lá, gente, ó. O cabelo ele já muda o aspecto, já meio que desliza, sabe? E a gente vai trabalhando as mechas do cabelo. Agora eu vou pro outro lado. Gente, torçam muito pra gente ter bastante conteúdo aqui pro canal. Que parece até uma coisa, sabe? As pessoas batam muito olho grande, empecilho. Isso atrasa muito a vida da gente, porque a gente tem que ter muito Deus nas nossas vidas. Eu tô numa luta pra sempre estar trazendo conteúdo pra vocês. Quem me acompanha no Instagram, me vê por lá todos os dias. E vocês que me acompanham aqui no canal e não tem costume de ter Instagram ou de não me acompanhar no Instagram, ficam com saudade. Acho que eu abandonei o canal, mas não, gente. Nem a minha pretensão. Eu quero bater, eu tenho 300 e poucos mil inscritos e eu quero bater um milhão. Se Deus quiser, uma hora isso vai chegar. Então é isso, meus amores. Ó, eu passei bastante nas minhas mechas. Agora, a gente pode trabalhar assim, ó, as pontas do cabelo. Só que a ponta do seu cabelo tá bem ressecada, isso vai ajudar bastante. E, trabalhado, eu vou deixar 20 minutos agir. Vou dar uma... Prender, se você quiser botar uma touca térmica, não tem problema, tá? Vou prender, vou deixar 20 minutos, vou enxaguar e depois eu volto pra gente ver o resultado. Tá aí o resultado, meninas. Cabelo simplesmente hidratado, reconstruído. A hidronutrição, ela entra também como uma reconstrução. Ou seja, se o seu cabelo tá seco, ela vai salvar o seu cabelo. Ela vai deixar o seu cabelo com um aspecto de hidratado da raiz até as pontas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.